A CIDADE NO BRASIL Para com isso, Ringo, volta pra casa, a Olivia chegou, tá morrendo de saudade de você, tá a galera toda com saudade de você, compadre Diz pra ela que eu visito ela depois Ai, Ringo, meu Deus do céu, para de bobagem, você vai voltar pra casa, compadre, porque eu tô mandando, falou? Só se eu for arrastado, aí eu fujo de novo Eu não posso viver debaixo do mesmo teto que um rival, principalmente se esse rival é o meu próprio pai Eu não quero esse mundo em preto e branco que eu não posso explicar É, eu não quero que a vida venha pronta e ensaiada pra agradar Não sei como te falar, mas deixo meus regados por onde você possa passar É, nos luz da cidade, pra te cercar Nem sei onde quero chegar, mas seja onde for Rio, Valdezé, Nova, Débora e Paris Eu só quero, eu só quero ser feliz Eu só quero, eu só quero ser feliz Rival? Que rival, Ringo Starr? Do que você tá falando, hein? Você tá pensando que eu sou algum otário, algum ingênuo? Não tô pensando nada, só quero saber do que você está falando, Ringo Starr Eu vi você no apê da Milu, soltando o seu charme pra ela, dando beijinhos nela, discutindo sobre a minha intimidade Ah, então quer dizer que você tava dentro do apartamento escondido, Ringo? Quem dera, quem dera se a Milu tivesse me escondido lá e o traído fosse você Mas não, os dois estavam me traindo Eu tava lá na porta e vi e ouvi tudo Ah, beleza, beleza, legal, Ringo Então quer dizer que agora, além de você inventar essas histórias delirantes, deprimentes, aí de paixão pela Milu Agora você também deu pra ficar escutando conversa dos outros atrás da porta E espionando o próprio pai, Ringo Isso mesmo, e se o seu próprio pai trai o filho, este tem todo o direito de usar todas as armas possíveis Ah, não, Ringo Starr, para com isso, já tô começando a ficar cheio Minha paciência tá se esgotando, meu som cipriano É o seguinte, você vai voltar pra casa agora mesmo, falou? Eu não vou, eu já disse que não vou Você vai, Ringo Starr, eu disse que você vai Chega, filho, primeiro round Sabe o que vocês estão parecendo? Rambo pai e Rambo filho Abaixa essa bola, gente Vocês estão cheios de adrenalina Olha aqui, Alex Junior, é melhor você ficar fora disso Isso é uma conversa de pai pra filho, não de tio pra sobrinha Errado! Em primeiro lugar, eu sou parente dos dois E tô achando essa discussão muito deprimente E em segundo lugar, como tenho uma relação muito problemática com meu pai Eu sou muito expediente nesse tipo de discussão Eu só queria que ele me deixasse em paz Só queria que ele fosse embora Falou, Ringo Tá legal Só que eu vou dizer o seguinte, eu não mereço isso, tá? Pô, sempre tratei legal todos os meus filhos Pô, eu não mereço isso, Junior Sempre fui legal, camaradão Chapão mesmo Pô, com os meus filhos, agora Traição É demais Vamos lá, Gaspar A gente precisa levar um papo particular Chega Que custa, Gaspar? Deixa o Ringo passar um tempo aqui É só um tempinho Até ele esquecer essa traição Ah, qual é, Junior? Que traição Não admito que você fale assim, não Não é traição Não aconteceu traição nenhuma, não? Que traição que eu fiz pra ele? Ah Pô, e aí você quer saber mais também, Junior? Vou te falar Eu não tô afim da Milu Nem a Milu tá afim dele Isso é tudo delírio da cabeça do Ringstar É mesmo? E Milu não estará afim de você? Por que você acha isso? Por quê? A Milu tem todas as características de uma mulher fatal Você não viu os filmes? Há sempre uma mulher atrapalhando a relação dos heróis Olha aqui, Junior Quando você e o Ringstar Parar de ver a mulher pelada em filme, em revista Vocês vão ter um montão de surpresas Vocês vão ver só Isso não vem ao caso, Gaspar O problema é que o Ring Entrou numa de sair da sua casa Passar uns tempos aqui Qual o problema? Eu não já passei uns tempos com você? Deixa ele passar aqui Ficar um pouco comigo Não, mas não é isso que tá pegando, Junior O que tá pegando é a bronca que ele tá de mim, sacou? Isso é injusto Porque não aconteceu nada disso que ele tá pensando aí Não posso deixar ele aqui na tua casa se remoendo de raiva de mim, né? Posso? Então, meu caro Gaspar, caímos no impasse Que tal resolvemos trocar a coroa? Hã? Desculpe-me, introeter, Gaspar Eu sei que não é da minha conta Mas eu não pude deixar de ouvir a conversa de vocês dois Ah, tudo bem, Simone Uma boa Nessa altura do campeonato, qualquer opinião aí é bem-vinda Porque eu já não sei mais o que fazer Olha, eu estou vendo que você está com dificuldades com o Ring E eu estou querendo ajudar a solucionar o seu problema e o meu também Não tô entendendo muito bem, Simone É o seguinte O doutor Alex está viajando O Junior está muito sozinho Quando o Junior fica sozinho Ele costuma aprontar E quando ele apronta, Gaspar Em geral, a vítima sou eu Brilhante dedução, Simone A mais pura tradição do racionalismo francês Calha a boca, menino que a conversa ainda não chegou na cozinha Então eu queria propor o seguinte O Ringo poderia passar uma temporada aqui em casa Seria bom para os dois E você vai ver, Gaspar Garanto a você Logo, logo O Ringo vai ficar com saudades de casa E vai pedir pra voltar É Pode ser uma boa mesmo, Simone Eu acho que eu vou liberar o Ringo Você está coberta de razão Valeu o toque mesmo Estou sempre nas ordens, Gaspar Tudo bem, Simone Eu vou lá no quarto levar uma conversa com ele Me despedir dele Depois eu mando vir umas roupas Uns troços do Ringo Enquanto isso, você quebra o galho dele E por favor, Simone Não dá mole a ele, não Colégio todo dia Por favor, falou Pode deixar comigo Que disso eu sei cuidar Falou, grande brother Legal Gostei de ver, Simone Sua intervenção foi muito oportuna Muito obrigada, Alex Junior Então toca aqui, Simone O que é isso, hein? Algum truque? Truque? O que é isso, Simone? Que truque? Você está vendo algum sangue? Alguma coisa? Não Bom Então eu aceito o seu aperto de mão Então O que é isso que eu estou sentindo na palma da sua mão? É o Alex Junior Adivinha? Ah, solta a minha mão O que é isso? É o que eu estou pensando É sim, Simone É um animalzinho inofensivo Mas que apavora as mulheres Uma barata? Uma barata? Ah, Simone eu te adoro Mas mais forte que eu Eu só vou vontade de te ver assim Louquinha Tudo bem, hein? Você pode passar então Uns tempos aqui na casa do teu primo Tá liberado Obrigado, senhor, meu pai Falou Vai continuar então pensando que teu pai é um mau caráter Não é isso? E pensando que não existe nada nesse mundo Que eu possa fazer pra consertar essa situação Não é isso? É? Não existe mesmo? Aí, Ringo Eu só quero que você saiba de uma coisa Eu estou amarradão na Marisa, filho Gosto muito dela Não some de ficar ciscando aí de mulher em mulher, não Falou? Pensei que você me conhecesse melhor Acabou? Já acabou de falar? Acabei, acabei, acabei Tu, você quer fazer o favor de ir embora e me deixar sozinho? Falou, eu vou nessa, hein? Vou te deixar sozinho Só quero que você saiba de uma coisa, filho Você está sendo injusto com o teu pai Está sendo injusto comigo É uma pena isso Mas um dia você vai entender, tudo bem Olha, eu estou indo nessa Droga Pode ficar descansado, Gaspar O Ringo está em boas mãos Eu cuido de tudo Colégio, alimentação, enfim Aquilo que eu costumo fazer sempre, mesmo pelo Júnior, não é? Valeu mesmo, Simone Você é um baratão, falou Ai, pelo amor de Deus Não fale mais essa palavra perto de mim Qual é, Simone? Eu só quis dizer que você é gente fina Que você quebrou o maior galhão, sou isso Eu sei, eu sei Mas eu também queria dizer alguma coisa É o seguinte, é que nesses últimos anos Nós temos tido as nossas diferenças, você e eu Você sabe que eu sou inteiramente dedicada ao Dr. Alex E eu estarei sempre ao lado dele Mas, vendo você agora magoado com o Ringo Eu fiquei admirando você muito como pai E eu tenho muita pena de que o Dr. Alex não seja assim Tão afetivo com o Júnior também Valeu, Simone, obrigado mesmo Um beijão Tchau Boa aliança Sabe o que eu acho, Morgana? O quê? Que os seus dois netos O Júnior e o Lucas Foram vítimas da mesma trágica coincidência Eu sei o que você quer dizer Que os dois perderam a mãe muito cedo, não é isso? Exatamente Sabe, Morgana Um policial Se ele tem assim um pouco de sensibilidade E se ele conhece realmente a condição humana Ele acaba sendo um investigador de almas Espera aí, como assim? O que você quer dizer? Não vai me dizer que isso é... Não, 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 não Fique tranquila Não se trata nada de espiritualismo E nem de parapsicologia Não, né? Não, é uma simples psicologia Por exemplo Para conhecer melhor o Lucas Eu me tornei um profundo conhecedor da mãe dele A dona Suzana Sim Procurei saber tudo a respeito dela E de uma certa forma Eu me sinto como se a tivesse conhecido Como se fosse um amigo dela Como a gente até tivesse convivido juntos Você me entende? Claro que eu entendo Aliás, diga-se de passagem Acho maravilhoso Essa sua... Esse seu interesse pelas pessoas, sabe? Isso não é muito comum Numa profissão habitualmente tão desumana quanto a sua, né? Não se pode jamais perder a ternura E você é um exemplo disso, Morgana Obrigada, Silas Muito gentil Acontece que se não gostamos dos outros Também não podemos gostar de nós mesmos, não é verdade? Vejo que concordamos na maioria das coisas, não é mesmo? Bem, mas como eu dizia Eu me tornei um profundo conhecedor da dona Suzana Sabe? Mas Quanto à mãe do Júnior A dona Letícia Eu não sei absolutamente nada a respeito dela, Morgana Como foi que ela morreu assim tão cedo? Bem São lembranças muito dolorosas, Silas A Letícia era uma boa moça Ótima moça E morreu cedo, sim Num acidente estúpido Absurdo Acontece que eu tenho uma teoria minha Particular Eu não acredito que exista acidente Eu não acredito em acidentes É porque Bom, porque ninguém morre à toa Ninguém morre Antes da hora Antes do seu momento Como assim, Morgana? Bom, a Letícia nos últimos meses Do seu casamento com o Alex Ela andava, coitadinha, tão infeliz Eu não sei exatamente o motivo Não sei Mas ela passou a beber demais Morgana, cadê aquela camiseta que você falou que ia passar? Ah, tá no quarto de empregada, querido Em cima da tábua Eu vou buscar Não pode deixar que eu pegue Você vai sair, meu filho? Vou, por quê? Porque eu vou responder por quê Sabe, Lucas Você está sob liberdade vigiada Portanto, restrita Você tem que estar em casa a partir das 22 horas Infalivelmente Eu, o Dr. Jacques e a Morgana Somos responsáveis por você Respondi a pergunta? Uhum Silas Você reparou? Ele não é assim Ele nunca foi assim Ele é uma pessoa doce, agradável Meu Deus, eu estou cada vez mais preocupada Não, mas eu acho que isso é natural, viu, Morgana? Ele também tem as razões dele Para estar revoltado assim Você acha mesmo, Silas? Acho, Morgana Bem Mas nós estávamos falando sobre 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 uma outra coisa muito triste A morte de Letícia É isso, é isso, é isso Então me conta, Morgana Como foi aquele acidente? Esse quadro parece que está vivo Sabe que às vezes ele me assusta? Bobagem toda É Só um quadro A Letícia era bonita, assim? Era Era linda E como pessoa? Ela era alegre, engraçada, como o Júnior? No começo era Depois Por que você não Não se livra dessa roupa molhada E toma um bom banho quente? Por que você não fala dela? Porque não há nada a falar, Duda A Letícia era uma grande mulher Eu a amava muito Ela morreu Só isso Não é melhor agora você Tomar seu banho? E aí, galera? E aí, pai? Fechou o Ringo? Cheio Estava lá na casa do teu tio, meu E não quis voltar pra casa, não, Gaspar? Vai dar um tempo lá com o Júnior Vai ficar uns tempos lá com o Júnior A Simone me pediu Eu liberei Poxa Pensei que ele estivesse com saudade de mim Ah, qual é, Livinha? Claro que ele tá com saudade de você Mandou dizer que vem te ver depois Depois ele vem te dar um beijão Falou? Fica triste, não Agora você não me contou Foi da viagem Como é que tá, Florina? Conta aí Ai, pai, tá super bem Linda, alegre, feliz Você vai adorar ver minha mãe de novo Gaspar Gasparzinho Você viu o sangue tão lindo Hum Isso aí que você me carregava Me apertava com esses braços fortes Que eu sou Gaspá Hum O que é isso? Ah, não Não, isso é demais Isso é um absurdo Isso é um insulto Gaspar Eu posso saber o que aquele jaburuxo Tá fazendo na minha cama Pera aí, Marisa Depois a gente conversa Pera aí, pera aí Fica calma, tranquila Mas e aí, o que a Florinda falou mais? Diz, diz Ai, pai, olha Eu não ia te contar não, tá? Aquela surpresa Mas... Ai, não, eu não aguento Minha mãe vem pra cá assim Marisa, você vai adorar a Florinda Como é que é? A Florinda vai vir aqui? Vai morar aqui? Vai dormir aqui? Interessante Posso saber aonde? Não, porque pra mim já basta Eu acordar e dar de cara com a... Arrancando do meu lado Pera aí, Marisa Fica fria Calma, chuchu Calma Essa casa aqui sempre cabe mais uma É que nem coração de mãe Calma aí Só se o seu coração é de mãe O que é, Gaspar? O que é? Isso que já é uma creche Vai virar um harem também? Harem como? Harem como, Marisa? Por que harem? Não subestima minha inteligência, tá, Gaspar? Eu não sou burra Aqui já moro eu Aqui, na pessoa de mim própria Já tem a escravizaura Que nesse momento tá tombada Prejudicada na minha cama Ainda vem uma ex-mulher sua O que é que você pensa Que eu sou otária, Gaspar? Droga! Ai, Marisa O que foi que aconteceu Que eu tava lá? Vai se danar Ai! Danar! Mas o que foi que eu fiz? Ai! Gente, vocês podem me explicar O que que tá acontecendo? Eu tava lá na barraca do Saldão E de repente acordei aqui Na cama do Gaspar Vai dizer que não se lembra de nada, Naná Não vai aplicar essa não Mas eu tô dizendo Eu tava lá na barraca do Saldão Que eu tava tomando um... Vodka Aí de repente, ban Ficou tudo preto Aí galera Vocês vão me dar uma licença aí Vamos lá pra fora Dar uma volta no jardim Na praia lá Que eu tenho que levar um papo Meio delicado aqui com a... Com a Naná Naná Ô Lise Ô querida Só agora que eu notei Que você tá aqui Tá, morri de saudade Depois a gente conversa Tá, depois Ai Senta aí, Naná Pelo amor de Deus Fala logo, tá? Não fica me torturando não O que foi que eu aprontei? Naná, eu acho que dessa vez você exagerou Dessa vez você foi fundo demais Dessa vez você foi longe demais Mas o que que eu fiz, meu Deus do céu? Fala, criatura Naná, para com isso Como é que você não se lembra? Tirou a roupa toda na praia Ficou peladona lá na barraca do Saldanha Não Ó, em plena barraca do Saldanha Lotada de gente No ímper lá Que isso? Eu não posso ter feito uma coisa dessa, meu Deus Coisa horrorosa, Naná E depois metida surfista Inventou que era surfista Ficou em cima da prancha Dançando lambada Peladona lá Não, chega, para Eu não fiz nada disso Ai, meu Deus Ah, mas é uma pena Que o Júnior não esteja Sabe, Simone? Eu vim convidar ele Pra ir assistir um daqueles filmes horrorosos Que ele gosta muito, sabe? Pois é, Silas Mas sabe o que acontece? É que atualmente O Júnior só quer saber do primo O Ringo, filho do Gaspar Está passando uns tempos aqui em casa E agora um não desgruda mais do outro Ah, mas isso é ótimo pra ele, não é mesmo? Sabe, eu não quero ser intrometido Mas eu acho que a vida desse menino É um pouco solitária, não é mesmo? Bom, Silas, você sabe O Júnior é filho único O Dr. Alex tem a vida sempre muito ocupada É, realmente O Dr. Alex é uma pessoa muito ocupada mesmo E depois também ele teve a infelicidade De perder a mãe muito cedo, não foi? É, fazem exatamente sete anos E era a idade que o Júnior tinha Quando aconteceu o acidente Um desastre de automóvel, não foi? Você sabe Simone, como foi que aconteceu aquele desastre? Como foi que a dona Letícia morreu? O que é isso? Seu almoço Trouxe pra você Você falou tanto na Letícia Que eu me lembrei desse hábito dela Não estou entendendo Que hábito? Ela gostava tanto desse quarto Às vezes ela passava o dia inteiro aqui E nessas ocasiões Eu trazia as refeições dela É mesmo? Como você não está se sentindo muito bem Eu achei que você talvez gostasse de comer aqui Obrigada, Alex Mas eu estou me sentindo ótima E eu não gosto de comer na cama Eu gosto de mesa, de cadeira Como todo mundo Por que a gente não come no terraço? Seja feita a sua vontade Eu vou pedir à empregada Que leve isso pra lá Legal, a gente Comeu ao ar livre assim, né? A cidade enlouquece sonhos tortos Na verdade nada é o que parece ser As pessoas enlouquecem calmamente Viciosamente Sem prazer A maior expressão de angústia Pode ser a depressão Pronto Agora é só esperar um pouquinho E vamos poder almoçar aqui Melhor Bem melhor Alex, eu posso te pedir uma coisa? O que você quiser Aquele quadro Me incomoda Parece que está me olhando Está me vigiando o tempo todo Não dá pra mudar de quarto, não? Você não gosta do quarto? Eu não gosto do quadro Claro Claro Eu mando tirar hoje mesmo Está bem assim? Está ótimo Cada rosto é um espelho De um desejo De ser De ter Talvez Quem sabe Por essa cidade Passe um anjo Qual é, Pauline? Tirando meu som? É, infelizmente Não é só o som, meu bem Ai, não, Paulinho Você jurou que a gente ia sair hoje É, mas não vai dar, meu bem Olha, o doutor Alex Eu vou ter que fazer um serviço Para ele É coisa urgente Vou ter que ir nessa Paulinho? Espera aí, Paulinho Doutor Alex não está nem no Rio Não, não, eu sei Mas é que ele telefonou para a Simone E deixou esse recado Fazer o quê, meu bem? Ossos do ofício, não é? É uma pena, viu? Tchau Você está lindona Tchau, bem Meu querido, são oito horas da noite Não se esqueça que às dez Você tem que estar de volta Tá Eu não vou esquecer, não Cida Cida Ô, Cida Está aqui o dinheirinho Você me pediu adiantado Faça bom proveito, viu? Não precisa de dinheiro nenhum não Dora Simone Ué? Você não disse que ia fazer Um grande programa hoje? Está desanimado? O que foi que aconteceu? Aconteceu que a senhora estragou tudo Eu? Só porque a senhora não vai com a cara do Paulinho Ô, Cida Eu realmente não estou entendendo nada Você podia ser mais clara, por favor? Tinha que dar serviço para o Paulinho hoje, dona Simone Tinha, dona Simone Logo de noite Logo essa noite Ah Então foi esta desculpa que aquele cafajeste arranjou para você Ah, Maria Aparecida Agora sou eu que não estou entendendo Eu não mandei o Paulinho fazer nenhum serviço para o doutor Alex Ele mentiu para você Isso é verdade, dona Simone? Isso que você está me dizendo é verdade verdadeira? Porque eu ia mentir Ele sim é que deve ter boas razões para contar mentiras para você Ai, Cida Dona Simone A senhora vai me dar o endereço do Paulinho agora Calma, calma, calma Calma que você está muito nervosa, hein? E depois eu não tenho o endereço desse rapaz Como que não tem o endereço desse rapaz? Como que não tem? A senhora não emprega ninguém sem ter endereço Até exame de sangue de senhora Como é que não tem o endereço desse rapaz? Ah, acontece minha cara que Quem contratou o Paulo Otávio Muito contra a minha vontade foi o doutor Alex Ai, seduzida e abandonada Ai, mas esse desgraçado me paga Calma, você agora está muito nervosa Se acalme, tá? Não me vá fazer nenhuma besteira Hum? Bom, eu vou deixar esse dinheirinho por aí de qualquer maneira, tá? Tá aí Calma Hum? Tá calmo Não fique assim Sabe, a vida ainda é dela Esqueça de tudo o que aconteceu Amanhã será um novo dia Pensando nela, Gaspar? Hum? O que foi que você disse, Marisa? Eu estou perguntando se você já está curtindo por antecipação A chegada dessa florinda Pô, Marisa, qual é? Vai amarrar esse bode agora? Qual é? Quer saber de uma coisa? Eu não falei na frente da Olivia para não criar problema Mas eu não vou aceitar essa mulher dentro da minha casa não, Gaspar Ela vai chegar Você recebe ela muito bem, tá? E manda ela direitinho Para um hotel Entendeu bem, Gaspar, com dela? Marisa, qual é agora? Tá com ciúme, ó Ah, o que você acha, Gaspar? Mas, uma maior bobeira, uma maior bobagem Você tem que sair fora dela Não pode entrar nessa, né, Marisa? É? Qual é? Você... Você acha que eu tenho sido uma boa esposa? Fala Ótima, Marisa Chocante Gostou da minha noite japonesa? Hum... Hum... Suquiaki, Sayonara, nunca mais Arigatou Demais Matou Você acha que eu tenho representado os seus interesses na empresa direitinho? Hum... Você tem sido Maravilhosa Choc... Com o Bardana Então promete uma coisa O quê? Quando essa Florinda chegar Você vai... Mandar ela procurar a turma dela, tá? Ela vai para outro lugar Vai para longe Fica lá na dela A gente fica aqui na nossa casinha Tá bem? Marisa, Marisinha Tu te pedindo, você promete Não pode As coisas não são assim, Marisa Pelo amor de Deus Eu quero A Florinda da mãe da Olivinha Pensa bem Eu já fui casado com ela um tempão Não vejo ela um tempão também Porra, olha Você é o que você é? O que é? Você é um ingrato, sabia? É isso que você é, Gaspar Ai, meu Nossos senhores Jesus Cristo Padroeiro dos surfistas E dos oprimidos Dá-me paciência, Marisa Tudo vai passar Você vai ver Marisa Abre essa porta, Marisa Para com essa criancinha Você abre essa porta, aí Não abro Não abro, não abro, não abro Pronto Marisinha, não tem nada a ver Pelo amor de Deus Eu não estou entrando em nenhuma Com a Florinda, não, aí Ah, não está Deixe-se diz agora Eu quero ver depois que aquela serigaita chegar aqui Eu te conheço, Gaspar Marisa, por favor Sai daí Sai, abre essa porta Não vou sair Eu vou ficar aqui dentro Vou fazer greve de fome Você vai ver Vou passar fome igual eu passei lá na casa do Alex Você vai morrer de remorso Você vai ser culpado Ah, Marisa Marisa, para com isso Vem cá Escuta, se teu Gasparzão preparar um Um jantarzão especial Legal mesmo, assim Em retribuição ao jantar japonês que você Me ofereceu, Marisa Aí você abre a porta Só se for um jantar muito especial Deixa comigo, Marisa Deixa comigo Tu vais comer um jantar Maneiríssimo Especial Feito em grande estilo Com amor e carinho Pelo teu Querido Gasparzão Deixa comigo Vai ver só Start spreading the news I'm leaving today I wanna be a part of it New York, New York These vagabondes shoes I'm longing to stray And step around the heart of it New York, New York I wanna wake up in the city That doesn't sleep Too fine I'm the king of the hill Top of the heap My little town boots Are melting away I'll make a brand new start of it In old New York If I can make it there I'd make it anywhere It's up to you New York, New York I'm the king of the hill 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 I thought I was a person But I'm not I'm the king of the hill My place is here Dona Leticia Cundera Morreu Mas você mesmo me disse Silas Não foi um acidente de carro? É, Armando Tem acidente Tem acidente Sabe como é Eu quero saber como foi Que aquele carro rolou Naquela ribanceira Eu quero saber Do relatório do perito Eu quero laudo médico Quero saber de tudo Tudo bem, Silas Eu me lembro desse caso Houve mesmo uma investigação Mas o processo foi arquivado, né? Mas eu vou tentar achá-lo pra você Isso, isso Desencrava esse processo, sabe? Eu quero saber de tudo Eu quero saber até a marca do carro Que a Dona Leticia usava quando morreu Isso não tem problema, Silas Eu só não entendo uma coisa Por que tanto interesse nessa história agora? Já passou tanto tempo? Sabe, Armando Esse tal de Alex Cundera Tem um jeito assim muito estranho, sabe? As histórias dele não me batem muito bem Mas eu vou descobrir Eu vou descobrir tudinho Você vai ver Você não disse que não queria ser perturbado por ninguém Volte lá pra dentro Mas o senhor não me mandou procurar a Duda? Andei sim Por que ela não veio? É isso que eu vim dizer pro senhor Ela não está em lugar nenhum da casa Você procurou direito? Claro que procurei Ela deve ter saído Tá bem, tá bem Pode ir lá pra dentro Vai, Armando Plâno É isso ai isso Vai, eu Vê 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 O que é isso? Que susto, Alex! Quem deixou você mexer aqui? Peraí, eu só estava passando, vi uma coisa coberta, fiquei curiosa. Eu não quero que você mexa nesse carro nunca mais. Nunca mais. O que é isso? Eu não fiz nada. Você está sendo muito grosseiro comigo, sabia? A gente fica, a gente fica junto. Pra não ter complicação, completar a ligação. Quem ousa invadir a morada do trácula? Júnior. Júniorzinho. Eu sempre quebrei todos os seus galhos, não foi? É, todos pelo Zoom. Saiu de todos esse dia. Eu não quero esse mundo em preto e branco que eu não posso explicar. É, eu não quero que a vida venha pronta, ensaiada, pra agradar. Não sei como eu te falar, mas deixo meus regados. Por onde você possa passar, por onde você possa passar, é, nos muros da cidade. Pra te cercar, nem sei onde eu quero chegar, mas seja onde for. Eu só quero, eu só quero, eu só quero, eu só quero, quero ser feliz. Top Model